Inteligência artificial. Não vai passar nenhum fio de cabelo. Muita gente acompanhou o canal de Daniela e Silva Tutoriais. Foi a primeira a colocar aqui nos vídeos a informação sobre a inteligência artificial. A gente recebeu essa notificação, estava na correria, ela acabou colocando, muito preocupado com todos vocês, mas a gente vai esclarecer aqui melhor, tá? Bom, é algo pra se preocupar, em partes. Em partes a gente tem que se preocupar, até porque quando o governo fala, ó, é 100% eficaz, só vai tirar quem não precisa. Aí a gente já se espanta, né? Porque nada nessa vida é 100% eficiente. Então, pode ocorrer alguns erros, mas eu vou explicar pra vocês. Antes de tudo, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Galera, deixa eu esclarecer aqui uma dúvida, tá? Bom, nesse corre-corre que a gente tem do dia-a-dia, né? Então, caso você deixe os comentários abaixo, a gente não veja, ou o youtuber não notifique a gente, então deixe nos outros canais, o Silvas Ajuda Social, o Daniele Silva Tutorials também, que a gente vai estar te respondendo o mais breve possível. Então, assim, combinado, certo? Então se inscreva também no canal pra ficar por dentro de tudo e ative o sininho. Mas não deixe de fazer as suas perguntas, pois é através das suas perguntas que a gente consegue tirar a interrogação da sua cabeça e você dorme tranquilo e em paz. Bom, o sistema da identificação, não deixa de ser uma identificação, né? Artificial. O que é que ela faz, né? A inteligência artificial. É uma mente humana, uma mente humana, pense assim, uma mente humana de forma artificial. Vai ser uma programação. Aquilo que a mente não consegue fazer, uma captura rápida e longa, o sistema, ele vai fazer. Então é uma tecnologia para blindar, barrar pessoas que não têm direito a receber o Bolsa Família e estar recebendo. Também assim como o BPC. Mas a fala do ministro foi bem clara. Vai pagar, né? Vai custar caro aqueles que estão recebendo de forma... Então, um montão de ameaça mesmo, né? Então, ser bem verdadeiro aqui, foi um montão de ameaça. Então, vai ser punido. Vai ter consequências depois dessa identificação. Gente, o governo, ele vem fazendo uma operação de pente fino que ninguém está observando isso, tá? Até porque não chegou até você, então você acha que não é nada demais. Mas sim, tudo que você imaginar já foi feito, tá? Então, assim, muitos pensam assim, ah, já teve várias operações pente finas, mas nunca pegou. Só que, de lá pra cá, a tecnologia só vem se ampliando. Fez isso, não deu certo. Fez aquilo, não deu certo. Ou fez aquilo, também deu certo, tá? Mas, infelizmente, vai ser coletado no banco de dados, um dado geral, oito sistemas, né? Desses oito sistemas, tem várias abas. Vou dar um exemplo de um. Bom, saúde. Uma aba dessa vai ser uso da saúde e na saúde vai ter uma radiação pra doze, quatorze, quinze sistemas para fazer identificação. E tudo isso vai ser em questão de segundos, como o próprio ministro já afirmou. Então, o que acontece? Tudo o que você tem em sua vida vai ser feita uma análise, tá? Uma análise, um pente fino. Antes que muitos venham aqui e falem Ah, mas existe o sigilo bancário. Bom, o governo, a Receita Federal, você pode pesquisar depois. A Receita Federal é uma delas também. Então, vou falar logo da Receita Federal. Não vou nem falar da saúde, que a da saúde é mais simplesinho. Bom, você tem movimentações bancárias. Você transfere um dinheiro daqui pra cá, de lá pra cá e de cá pra lá de novo. E depois faz compra e coloca o seu CPF. Ah, eu fiz compra no dinheiro. Não tem como saber. Mas você colocou o seu CPF. Então, rapidamente, o sistema sabe que você está comprando. Então, por que você faz tanta transferência bancária, tanta movimentação bancária em suas contas e diz que só recebe 200, menos de 218 reais de renda per capita? Antes que muitos, né? Como eu falei, antes que muitos falem Ah, mas existe o sigilo bancário. Gente, o sigilo bancário, ele serve apenas para pessoas físicas, para bancos, para cruzar informação. Hoje em dia, existe o OP Finança. O OP Finança, ele é ali o que você dá ao banco, uma permissão para o banco abrir a conta, a sua outra conta lá e olhar a sua vida toda. Inclusive, até tirar dinheiro. Eu tenho um vídeo prontinho aqui para a gente colocar. Então, a questão do sigilo bancário, ele pode ser quebrado. A quebra do sigilo bancário. Já ouviu isso na televisão alguma vez? Quebra do sigilo bancário. Quando a justiça permite que uma instituição, que um órgão, ou até mesmo a própria justiça, possa abrir os seus dados à sua vida para saber quanto você está ganhando ou quanto você está gastando. Certo? E quando se trata em dinheiro público, o Bolsa Família é dinheiro público. O Bolsa Família está sendo pago para você. Então, ele tem a obrigação de fiscalizar e ele pode pedir a justiça para fazer a quebra do sigilo bancário. Assim como a Receita Federal já deixa o registrato. Registrato, depois vocês pesquisam também o que é registrato. Então, através do registrato, ele vai poder identificar com a inteligência artificial. Ele vai poder fazer isso em questão de segundos. Então, não vai ter mais aquela demora de um computador ou ficar naquela lentidão. Hoje, tem uma tecnologia junto com o Serpro que vai identificar e barrar todas as pessoas que estão recebendo de forma errada. Infelizmente, infelizmente, muita gente que recebe o seu benefício de forma honesta e direita pode perder também o seu benefício por erro. Porque o sistema é falho. O sistema erra. e quanto mais tecnologia, quanto mais pessoas mexem, mais problemas podem ser apresentados. Então, a inteligência artificial vem para captar todos aqueles que não têm direito a receber o benefício. Resumindo, o que é a inteligência artificial? É um pente fino da mente humana transformada em uma máquina, um robô, artificialmente. aquilo que a mente humana ela não consegue fazer, esse sistema ele vai fazer 10, 20 vezes mais fazer para poder blindar e barrar. Claro que é feito pelo homem, né? É feito pelo homem, mas é um processo que com o número do seu CPF ou o seu RG ou da sua certidão de nascimento vai pegar seus dados antes que muitos falem ah, mas eu não dei minha certidão de nascimento lá. mas você deu o seu RG e no seu RG tem a sua numeração de registro de nascimento pois para você tirar o seu RG você precisa ter a certidão de nascimento. Então através disso e mais um pouco vai ser identificado e verificado. Teve um inscrito que falou mas Silvas em outro vídeo que a gente fez mas Silvas é como assim Detran que eu falei ó, mesmo que você tenha um cadastro do Detran ah, não tenho habilitação mas você em algum momento abriu o aplicativo do Detran e colocou seus dados qualquer pessoa pode colocar ou você mora em São Paulo e baixou o aplicativo do Poupa Tempo ou você é da Bahia e fez o SIM né sistema que faz ali SIM né ou de emprego então ele pode olhar os seus dados ah, eu me matriculei na escola tal para fazer um cursinho gratuito mas eu disse lá que eu era empresário e ganhava 50 mil reais por mês pode pegar então tudo que tem seu nome Silvas Tutores teve o nome Silvas Tutores com RG tal com CPF tal o que você imaginar coisas que você nem lembra que tem ele vai buscar essa identificação para retirar do programa Bolsa Família então se você tem você tem que corrigir tá como eu vou corrigir entre em contato com a instituição vai lá entra através do aplicativo corrige ah Silvas uma aqui vou deixar uma para vocês para vocês fazerem agora depois que de ligar o celular isso vai valer para todo mundo não só unipessoal nem só quem mora com seus pais mora com somente você e seu filho para todos beneficiários bloqueados não bloqueados que isso também pode impedir de você voltar a receber pessoas que estão na fila de espera caixa tem vai no caixa antes se alguém falar assim ah mas isso não tem nada a ver tudo bem se não tem nada a ver mas faça porque eu gosto de você então faça vai lá no caixa tem e atualiza sua renda seu endereço ah meu endereço é antigo lá e pega o endereço que está lá e coloca o mesmo endereço que está no cadastro único corrige lá porque no cruzamento vai pegar muita gente e infelizmente é uma verdade dita vai pegar muitas pessoas que precisam do benefício e vai ser excluído do cadastro único ok turma mas existe a justiça para você recorrer e se isso aconteceu com você deixe nos comentários abaixo que a gente vai batendo um papo e te ajudando aqui tá bom um forte abraço que Deus abençoe sua vida com a infinita bondade dele no nome de Jesus seu canal que não tem maquiagem fala a verdade se o é sutor um forte abraço e até mais